e quando você para de peças o que é que você acha aqui é o próprio dom coelho homem de lápis corredorado olha família antes de contarmos convite peço para subscreverem no meu YouTube é só deixar ficar também o vosso comentário e ajudar a melhorar aqui o conteúdo daqui da minha página olha depois deste vídeo depois de eu postar este vídeo algumas pessoas que estão ligadas a carreira de entretenimento famosos cantores vão me odiar mas eu tô pouco me cagando para vocês não mudam nada na minha vida não mudam absolutamente nada na minha vida e é o que eu penso que eu acho e o que eu acho e penso eu vou deixar ficar se te ofende não te ofende é contigo o que importa é que eu não vou te insultar só vou falar simplesmente a verdade e aquilo que está acontecendo e aquilo que está acontecendo e o que está acontecendo é que ontem nós fomos dar o último adeus ao nosso irmão eu vou dar uma zaga contigo dois é porque eu também estive lá e depois estava andando uma viajada para dizer que eu não estive lá eu estive lá sim é só que depois de sair não levei muito tempo aí na semelhança de muitas pessoas também que estiveram lá mas não levaram muito tempo tinha que fazer o trabalho da strong life deixei o Lloyd lá o Boss Fidel tem que fazer o direto é com o colega Jaime que estava acompanhando a urna para o cemitério de Michafutete agora há pessoas que simplesmente não foram simplesmente não foram e não há motivo não vamos dar nada ah porque não sei o que é que é a gente vai ver muitos comentário em redes sociais dizer que é por final porque tinham que estar todos sim sim pelo menos os famosos os fazedores da música da mesma forma que o azagai fazia tinham que estar todos sim porque azagai não é uma pessoa qualquer azagai não é uma pessoa qualquer e digo mais nenhum de vocês que restaram nenhum de vocês que restaram terá o inteiro que pelo menos até a metade não vamos falar de ter o que que houve o que inteiro do jeito que aconteceu com o azagai estamos falando da metade do que aconteceu com o azagai nenhum de vocês na vossa vida terá até agora que eu estou a falar os famosos de agora os artistas de agora os cantores de agora nenhum de vocês terá o inteiro que ele teve fizeram falta não fizeram falta nenhuma mas pelo menos tinham que demonstrar um pouco de respeito respeito saírem das vossas casas irem para lá parece que parece que morreu o apresentador parece que vai morrer do apresentador porque o que estava a maioria que estava lá são pessoas da comunicação e vocês famosos não foram eu não quero estar a falar muito desses esses influencers não sei o que já agora já quero falar o nome já das pessoas que não foram porque não estávamos a tratar nomes agora ela estávamos a trabalhar com os animes e depois que se moderem meu Deus é convosco não tem nenhum problema vamos encontrar nas festas sim vamos voltar a amar em casa é convosco vocês não mudam nada na minha vida nem preciso de vocês para absolutamente nada não preciso é uma coisa que eu estou a dizer não preciso vou falar o nome sim mistabau não esteve lá qual é o motivo que mistabau tinha para nós estar lá mistabau e a sua esposa ali só para falar daqueles famosos mesmo tipo já que não estiveram lá me perdoem se eu estará mencionar algumas pessoas que foram foram e eu não sei mas até então é o que eu acho é o que eu vi não foram mistabau e louca não foram porquê é estava a fazer o que qual era a ocupação mistabau não sabemos porquê não pode se juntar com o camarada não sei o que que é a imagem dele os camaradas não pode porque depois não vão lhe chamar porque não sei o que é como estão toda hora a lamber botas e andar a escovar o governo não podem associar é isso não pode associar a uma das melhores pessoas que nós tivemos neste mundo nem na lusofonia é uma das melhores pessoas que não tivemos na lusofonia você não pode se misturar aí é por isso que não vamos passar para os vossos shows nem vamos é por isso que vossos shows não vão ninguém fazem show não vai ninguém porquê é por causa desse vosso comportamento isso é bom e louca porquê que esteve não estiveram não estiveram porquê as galera o bolso lá mais velho disse não vai para as coisas não vai não vai é ok esses novinhos esses novos joão matatamires cleiton david meloni esses iadas e a csv alguns da csv estiveram né alguns sim da csv estiveram não vamos geralizar não são todos que não estiveram alguns da csv estiveram mas os outros não foram porquê não estão entendendo cleiton não brô você é da onde as a queda ou não foi porquê qual era a ocupação que vocês tinham qual é a ocupação que vocês tinham zico e virem aí mais gente zico zico não está cá está na inglaterra ainda podemos entender ainda podemos entender o zico não está cá está na inglaterra o que mais que mais que mais estavam fugindo aqui os nomes de alguns bandas trap boss trap boss porquê que não esteve lá a trap é porquê que não esteve lá a trap a trap boss não esteve lá porquê xaba xaba mas até entendo porquê que não podia ir né porque se calhar o espírito do 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 nosso mais velho ainda estava ali pois já haver uma convulsão é com aqueles com aquelas rimas do xaba depois já haverá uma confusão de que tem pois xaba ia passar mal talvez não sei se calhar é isso aí é que mais nos teve que mais nos teve é que mais nos teve o válter artístico válter e que mais está me irritar a mim até vamos até vamos deixar esse putinho esse mata esses da de 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 esses humoristas vamos lá a batalha se mata salésio xessano bumai camaica não sei que é camaica é xênzio pagulpa tchutchu vamos lá vamos lá eles deixaram um bocadinho de lado porque eles aí não entendem as coisas de são da agora estão agora e não entendem as coisas não entendem quem são os mais velhos como é que devem se se comportar na sociedade essas coisas esperadas não se ensina assim não é para você pensar que a sua mãe só depois viver a tua vida mas se fossem festas fosse uma festa fazerem de comida bebida de bora tá parecendo assim só 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 cheios e são eles mesmo que vão até o pó sol toda hora e na festa de pessoa x na folha de flag de x eu não vou para essas coisas aí não vou para essas porcarias por que me chamam já lhes disse não vou para essas porcarias a mim se quiser me levar para uma festa tem que me pagar não paga com bebida carne eu se eu tenho na minha casa como se eu tenho tem condições de qualquer momento tomar uma cerveja comprar carne de porco ou não sei nem se você restaurar mas é aqui na rua eu como não me chama para essas coisinhas porque que vocês não foram é o que nós queremos saber agora se vocês querem ficar em silêncio convosco mas nós queremos saber por que vocês não foram é por causa do que vocês são estrupícios lambibotas também pode até esquecer outros aqui que não estou a mencionar os nomes mas eu sei que vocês vão deixar aí ficar nos comentários não foram por que não foi por que ai eu não queria ficar na população não queria ficar misturado com pisoinhas pisoinha por que não foi maluco estúdio como é que nem ficou lá onde estavam batalha nos artistas não sei o que que é estúdio como estava no povo a gritar com uma camiseta de qualquer maneira aí a gritar povo não puder povo não puder sim povo não puder povo não tava ali todos como é louco o ele não entra com tanta teca só isso como é que faz publicidade para coisas do estado não sei o que ele trabalha a fazer isso você é o único que tá bom de cabeça o cão e se eu não tá bom de cabeça mandar já agora mas nada não vou conseguir mencionar todos tentinha estava lá nicotina estava lá as agaias as agaias não o o os agaias também tava lá em espírito né o o o o o o o mais velho o só ficou mas estava lá estava lá também o cloro estava lá estava lá muitas figuras públicas não sabe o que mesmo nós que tava mandado eu tava com o o fred é num diante alguns amigos bebemos até as três mas conseguimos levantar lá de manhã o fred bebeu bebeu conseguiu ir para lá de manhã depois nem para o programa não foi apagar foi dormir tava grosso sabe você qual é o motivo que você tem que não não faz você ir dar o último adeus tchau nem que seja só nem que fosse nem que fosse nem que fosse para só mostrar as pessoas mas você esteve lá vamos lá que você não queria aí não queria mas nem fosse só para ir mostrar só tirar fotozinha e e postar é uma vergonha pá é uma vergonha é por isso que a música não vai dar em nada neste país porque vocês primeiro não são unidos vivem parece que estão a discutir uns com os outros como é que nós com o povo vamos vamos reunir nós só que nós temos que fazer isso aí ou não se vocês organizem primeiro a vossa indústria para depois nós gostamos da vossa indústria e eu eu particularmente dou razão a todo mundo que gosta de coisas de fora angolanos venham mais para eles venham mais sulificado venham a encher aqui até esses macacos burros algumas coisas de aprender como resolver as coisas é ah e aí